É, eu acho que é a regra 2, né? É embaixo, é embaixo, é embaixo É o parágrafo do lado da exceção do... É embaixo? Da regra do recruta, exatamente, é embaixo Estério, se quiser... É embaixo Não ser assassinado Se quiser, é rush Rush Não mata o estéreo, que ele tá de recruta É a regra 2 do recruta Que ele vai correr sozinho E tentar levar sozinho o jogo Todo mundo manda carrinho com o estéreo O estéreo vai sozinho Mano, cinco carrinhos Cada um vai cobrindo de um lado e vai falando pra ele Vai fazendo a calma pra ele Estério, você vai entrar por onde? Pela frente aqui? Então vai, então vai Vamos aí, galera Pera aí, estéreo Segura aí Tem drone na minha frente Caralho, mano Botei um pouco de troca Estério, tem um na frente Tem um na frente Tem um na frente Eu vi a salinha, sério Desceu, desceu Pode vir, pode vir A salinha tá clear Vai indo, vai indo Recarrega, estéreo Recarrega Aproveita pra recarregar, caralho Calma aí, calma aí Deixa eu ver se ele tá na esquerda ou na direita Esquerda não tem ninguém Agacha, estéreo Agacha, estéreo Filho da puta Pô, estéreo Caralho, já Quebraram na carreira Quebraram também aqui Mas já fez valer, já Caralho, mano Essa regra foi legal Foi legal, foi da hora Ó, estéreo já limpa o caminho Já, caralho Vou te deixar lá na bomba Edmigo localizado Primeiro andar Tá pra quebrar aí? Tá Ó, dá Vou quebrar o outro lado Tem dois Tem dois no corredor ali, ó Tem dois no fundo Corredor à direita Derrubei, derrubei, derrubei Aqui na minha frente Segura aí, marginal Segura aí, marginal Fica de olho aí, marginal Faz a calma A falta aqui tá tudo embaçado Preto e branco Não vejo o daço Aê, caralho Nossa, caralho O maluco mudou muito bem, velho Caralho, que susto, mano Olha, olha Caralho Eu não esperava aparecer não O maluco subiu em cima do bagulho E deu um tiro no chão O cara é ninja Jogamos bem, mano Jogamos bem pra caralho Sim, foi lindo O começo foi bonito Foi bonito Defenda a localização das bombas Preparando proteção contra a bala Esse lugar aqui é pra pegar 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 Tomar cuidado com o Glazer aqui Ô Patrício, é sério que tá em live? Tem ninguém em live não, Felipe Ih, tô moscando então Sai lá Nice Não, esquerda, esquerda, esquerda Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não achei isso, cara Caralho Tô vindo com o sanatório do bombeiro, mano Ai, nasa, nasa, nasa Aqui, marginal Olha na janela Olha na janela Eu fechei, eu fechei Ai, me varou Me pegou Cuidadão, Glazer, cuidado Cuidado Uh, meu Deus Eu esqueci que eu tava de dock Agora foi Detei, um detei o nada Não, o Glazer tá lá ainda Quase me pegando esse cara da puta Deve sair daqui, eu tô na frente de uma linha, mano Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Eles te avistaram Boa time, caralho Boa time Ah, como o cara morreu, ó Eu até quitou, né? Não, não ficou Eu vi barulhinho de kit Ô, louco Lindo, sério, caralho Tô bom tiro na cara do maluco Ele tá procurando até agora Foi mousepad Ô, essa técnica do carrinho é muito louca, mano Foi a Cherry que comentou A Cherry que comentou dela lá Que os cara faz isso Eles mandam um maluco na frente Se ele derrubar dois, é vantagem, né? Tomando seis carrinhos e um cara na frente Precisamos encontrar a bomba Seis carrinhos é gente pra caralho, hein? Seis carrinhos não, perdão Quatro carrinhos Aí é hack Aí é hack E um em cima do outro, né? Não, manda quatro carrinhos E o brother atrás Aí, tipo, se o maluco levar dois, mano Já é uma vantagem do caralho, né? Caralho É só levar um e ficar vivo, né? Uhum E tipo, e a Cherry comentou Que os caras que estão sendo atacados Ficam em pânico Porque tem quatro carrinhos pelo chão O cara atirar e o player, mano Fica louco Vou lá e desative-a Ah, eu vou pelo meio aqui, mano Dá pra ir por cima daqui, não dá? Tem um cabine, tô com o drone Vou por cima Tem um moratando ali, Pati Tem um moratando ali, Pati Deixo Do lado do sofazinho Você foi Chegou? Do lado do sofá ainda Peraí Cheguei, tô no de trás ali, ó Caralho, deu um choquinho nele Tá meio em choque lá Literalmente Toma isso Vai se sentir melhor Eu vou quase morrer Olha a minha vida, Pati Maté Boa time Caralho, mano Que partida, hein 5 barra 0 Tô voltando, filha da puta Só vem Ajudei pra caralho Não matei ninguém, mano Caralho Nossa, foi muito linda Tô muito feliz Há tempo que eu não jogava assim Meu peru Tchau 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 Tchau